Você me pergunta sempre, do que que eu mais amo em você? Existem bilhões de coisas, mas eu gosto de listar três. O seu sorriso, o seu carinho, o seu abraço, sempre quando a gente está junto, é a melhor coisa do mundo. Pode estar o mundo caindo, eu te abraço, tudo passa, e com isso eu aprendi a te amar cada vez mais. Obrigado por tudo, por cuidar de mim, sempre, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Vou ser sempre do meu lado, e sempre vou estar do seu lado. Você sempre vai estar do meu. Eu te amo muito, muito pouquinho. Eu te amo muito pouco. Amor, não te prometo ser sempre paciente. Mas te prometo nunca te negar um beijo ou um abraço, e te prometo te ajudar a encontrar motivos para ser feliz em coisas pequenas, todos os dias da nossa vida. Ela é muito dócil, ela é muito carismática, ela é muito aberta, ela ama dançar, ela ama curtir a vida, ela ama fazer as coisas diferentes. Música 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 Não vejo a hora de passar o resto da minha vida com você. Te vejo no altar. É incrível. Com apenas um abraço seu, tudo de ruim passa. E eu acho que é com isso que eu descobri o que é amar. E como é amar você. Eu quero ter você todos os dias do meu lado. Nós vamos longe ainda. E vamos juntos. Sempre. Vamos? Vamos? Vamos. 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 São Paulo. Tua, Tiba, Durham, qualquer lugar do mundo. Vou poder te dar um abraço. Acho que todos os problemas do mundo, eles acabam ali. E é isso que eu quero passar o resto da minha vida com você. Independente de onde, dependente de horário, eu só quero estar com você. Eu te amo muito. Mesmo. Cara, você tem que ficar aqui até as oito da manhã, viu? No nada de ir embora antes, tá? Oi, 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 oi. Vale cada um, eu sou o Dani. Saiu daqui, quando o Rony é a missão. Tradição. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.